A memória do rádio, os assuntos que repercutem sobre as emissoras de tudo o que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC, criação e direção Paulo César PC. Eu estarei no sábado, eu vou almoçar em Caxias, tenho almoço lá em Caxias, e depois nós estaremos em Santa Cruz para o término dessa gincana maravilhosa. E a equipe do administrador Luiz Paulo está precisando entrar em contato com o Tony Ramos, que uma das tarefas dessa gincana é a presença do Tony Ramos lá ao vivo em Santa Cruz. E nós fazemos um apelo aqui ao pessoal da Globo que por favor colaborem conosco, já que nós não temos o telefone do Tony Ramos. Se puderem ligar para cá para que nós pudéssemos ao menos fazer uma gravação com o Tony Ramos, ele dizendo o porquê dele não poder ir no sábado à tarde participar da gincana. É muito importante porque se trata de crianças e tudo que se relaciona a crianças, eu me empenho com afim. Eu gostaria que vocês também colaborassem e o pessoal da Globo, se estiver nos ouvindo, por favor, colaborem conosco. Meu telefone é 253-6429. Agora duas horas e trinta e seis minutos no Rio. A criança precisa também brincar com... 253-6429. Você pode participar. Ligue agora. Participe você também do nosso auditório. Nós temos hoje João Nogueira, Gilberto Gil, Joel Teixeira, Simone, Carlos da Fé, Benito de Paula, Dicró, Frenéticas, Maurício do Boque, Bebeto, Renato e seus Blue Caps, Alcione, Odaíde José, Jorginho do Império, Roberto Carlos, Zezé Mota, Fábio e Tim Maia, Denilson, Fivers, Maria Bethânia, Ciro Aguiar, Fernando Mendes, Jânio Herondiz, Uzuca e Calbi Peixoto. A sugestão agora fica a cargo de Benito de Paula. Duas e trinta e nove. E para as forças e para a melhor guarda, salvagem. A vida de artista para mim é uma das coisas mais bonitas e puras que existe na face da terra. Eu há dez anos abracei a carreira de apresentador de rádio, de comunicador e acredito que eu tenha feito a melhor coisa na minha vida escolhendo essa profissão. O meu contato diário com o público, com as pessoas que me cercam no meu auditório, as pessoas que me cercam na rua, as pessoas que me cercam nos shows, é uma das coisas que me traz a maior satisfação da minha vida. Ser artista é, antes de mais nada, ser amigo de um monte de gente, sabe? Ser artista é a gente amar muitas pessoas e ser amado por muitas pessoas. Então, ser artista nada mais é do que você dar e receber amor. Então, eu acho que não existe profissão mais bonita do que você ser artista. Eu gostaria que a classe dos artistas fosse vista com olhos melhores, que se dedicassem aos artistas por parte dos empresários, por parte do público, por parte das administrações, das emissoras de rádio, da televisão, um pouco mais de carinho. O artista, hoje em dia, no Brasil, ele luta e sofre bastante. Mas, tenha em consideração isso. O nosso trabalho é muito importante, porque nós divertimos, informamos, distraímos, educamos e, principalmente, fazemos companhia. Eu acho que vida de artista é amor. Obrigado. A memória do rádio, os assuntos que repercutem sobre as emissoras de tudo o que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC. Criação e direção, Paulo César PC.